CPB Books volta nessa quarta-feira, uma quarta-feira de planejamento. Nós conversamos na semana passada sobre administração financeira e nesse episódio nós continuaremos falando sobre esse assunto. Se você não assistiu o episódio anterior, assiste lá, tanto no Facebook como no CPB Play pelo YouTube. Você acompanha e entende um pouquinho melhor como o planejamento faz parte da vida e tem que fazer parte da vida da família brasileira e da família mundial. Nós demos outras três opções anteriores e nós continuamos falando dessas opções nesse episódio. Eu vou mostrar para você sobre administração financeira da família, escrita pelo pastor Antônio Tosches, ele que é apresentador do programa Saldo Extra na Novo Tempo. Ele também que é um dos administradores da editora, ou melhor, da gravadora. E nós temos aqui o livro Pagando Preço, escrito pela autora Cristina Macena. Ela que é formada em Educação Infantil, ela trabalha com as consultorias de família, ela é consultora de família. No Ministério Infantil também, ela aborda esses assuntos sobre administração, sobre educação, como os pais podem lidar com esses assuntos. E também o último livro é Administração Eficaz, da autora norte-americana Ellen White, que nós tanto falamos aqui no programa, como multiplicar recursos com sabedoria. Deus nos dá recursos, ele nos abençoa de diversas formas e o dinheiro é uma dessas bênçãos. E nós temos que ter sabedoria para administrar essa bênção que Deus nos dá. E nós voltamos aqui com o pastor João Vicente, ele que é um dos administradores aqui da Casa Publicadora. Ele é o gerente de vendas e nós estamos aqui continuando a nossa conversa de semana passada. Pastor, seja muito bem-vindo novamente ao CPB Books. Ok, Mari. Foi muito bom passar essa semana aqui na Casa Publicadora. Eu já trabalho aqui, mas estava com bastante expectativa de estar novamente contigo nesse programa. Legal. Pastor, é um assunto muito denso, é um assunto que nós estamos continuamente conversando, porque há muitas famílias endividadas no Brasil. O senhor tem mais ou menos a porcentagem de quantas famílias estão endividadas no Brasil hoje? Então, no ano passado era cerca de 58%. Esse ano já chegamos aí na casa dos 62%. Você estava falando desses livros que você tem aí contigo? Um deles é o do pastor Antônio Tostes, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Fomos colegas de trabalho e eu aprendi muito com ele. Ele é um administrador financeiro fantástico, é um visionário nessa área de finanças e certamente esse livro vai ajudar os nossos amigos que o adquirirem. E ele está lançando mais um livro aqui pela Casa Publicadora, é lançamento, não está pronto ainda, por isso você não me apresentou. Então o senhor pode dar um spoilerzinho para ele? Já posso dar, né? O livro é do próprio programa que ele apresenta na Novo Tempo, Saldo Extra, com novas dicas, investimentos, como que você pode multiplicar aí o pouco ou muito que você tem. Então vale a dica aí, já já na CPB nós vamos ter o livro Saldo Extra, do pastor Antônio Tostes. Pastor, e aproveitando, eu comecei a folhear esse livro sobre a administração financeira da família e o pastor Antônio Tostes, ele escreveu aqui, ele fez um gráfico sobre como fazer um controle de despesas. Qual é a importância em fazermos planilhas? Olha, Mari, eu já viajei com o pastor Antônio Tostes e o que ele colocou no livro é exatamente o que ele faz. Esse bloquinho aí, é até engraçado, pode mostrar ali para o pessoal que está nos assistindo. Esse bloquinho, eu acho que é um bloquinho que ele mesmo fez, no tempo que não tinha aplicativos e tudo, ele sempre usou esse bloquinho e ele para, ele descia do carro, ele comprava uma bala, comprava um fósforo, comprava qualquer coisa que ele comprou, ele tomava nota no bloquinho. E com isso ele tinha exatamente uma previsão do que ele gastou, aliás, um relatório do que ele gastou e uma previsão do que ele precisaria para os próximos meses. Então as planilhas são fundamentais. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Tostes e eu uso isso na minha vida. Hoje, claro, a gente usa aplicativos e o próprio Excel, aí no computador a gente tem mais facilidade. Mas se você me perguntar o que eu gastei, eu comecei a fazer uma planilha eletrônica, até hoje eu lembro, no ano 2002, até lá eu fazia tudo no bloquinho, aprendendo com o pastor Antônio. Mas se você me perguntar o que eu gastei em qualquer cartão de crédito, de 2002 para cá, em determinados dias eu posso falar para você, eu tenho tudo anotado. Então eu tenho o gráfico de quanto eu estou gastando em alimentação, quanto eu estou gastando em transporte, em educação para os filhos. E isso me ajudou demais, porque eu me apavorei uma vez que eu estava gastando muito com alimentação. Estava comendo fora muitas vezes e tal, e eu tive que reduzir aquilo. Então é importante você planilhar os seus gastos. Pastor, quais gastos são básicos para nós termos uma vida normal? Quais gastos são prioridade? Então é aquele lance, o gasto e o investimento. O gasto é o que você tem que fazer mesmo. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa trabalhar, você precisa pagar a condução, enfim, você precisa gastar. Então esses gastos básicos não adianta a gente comentar, nós temos que pensar ali, planilhar-los e tentar reduzir o máximo possível dentro do possível, evidentemente. Mas o que nós temos que nos preocupar, principalmente se somos jovens, você que é mais jovem, estamos assistindo, são com os investimentos. O que eu posso fazer hoje que vai me beneficiar amanhã? Então, guardar um pouco de dinheiro em uma aplicação, em um fundo, em um fundo administrado, o tesouro direto ou poupança, talvez hoje não seja bom para mim, porque é um dinheiro que eu vou dispor, que eu poderia gastar em outra coisa. Mas é algo que realmente no futuro vai me trazer um benefício muito grande. Então você precisa pensar 5, 6, 10 anos à frente e investir pensando em lá na frente usufruir um pouquinho desse investimento. E aí você perguntou o básico, né? O básico é realmente o teu estudo, você deveria investir no seu estudo para que você seja um profissional melhor e aí você pode gerir mais recursos no futuro. Você deve investir e pode investir também no seu marketing pessoal. Quando eu falo marketing pessoal, não é aquele marketing no sentido de marqueteiros, né? Mas é investimento em você mesmo, em todos os aspectos. E conhecimento nunca é demais também, além de uma boa aparência, claro, com modéstia, mas uma boa aparência sempre faz parte... Não tenha dúvida, sim. Do marketing pessoal. Na hora de contratar uma pessoa, sempre... A empresa não vai falar isso, mas sempre a aparência conta muito. Quando eu digo aparência, não é beleza. Estou falando da maneira como a pessoa se veste, né? A pessoa, a higiene pessoal, enfim. Isso tudo depende de investimento. Agora, deixa eu dar uma dica aí para quem está nos ouvindo. Algo que eu aprendi com o pastor Antônio Tóssis. Na medida do possível, compre o que você tiver que comprar à vista. Faça como a sua irmã. Guarde o dinheirinho, vá guardando, guardando, guardando. Você me contou no programa anterior, né? Ela comprou uma câmera fotográfica. Se você quiser... Peraí, pastor, não conta não. Se você quiser conhecer a minha história, assiste no episódio anterior que você vai saber o que aconteceu comigo e com a minha irmã. Você teve que trabalhar, né? Mais do que eu. Mas você... E vou continuar trabalhando, né? Exatamente. Ela vai ser médica, né? Que legal. Sim. Mas, veja, na medida do possível, compre à vista. Pague à vista. Não entre em dívida. Ou não entre em compromisso. Isso na medida do possível. E um bom segredo para você que está começando e não consegue se conter é pegar aquele cartãozinho de plástico que tem na carteira de quase todo mundo e ir lá na cozinha, pegar uma tesoura bem afiada, uma faca bem afiada e cortar. Se aquilo vai te trazer maldição, é melhor cortar. A Bíblia diz, né? É melhor cortar o braço do que não entrar no céu. Então, corte o cartão de crédito, porque isso pode trazer muita dificuldade para o futuro. Pastor, isso que eu ia perguntar para o senhor. Porque o cartão de crédito, alguns alegam que o cartão de crédito é muito importante. Por quê? Às vezes, por falta de controle, não ter uma planilha, não ter um caderninho de despesas, eles conseguem ter o relatório de tudo que eles gastam. Ou seja, algumas pessoas, elas compram tudo. Preguiça de fazer uma planilha e tem tudo ali anotado. Às vezes, sim. Mas, às vezes, eles têm tudo ali no cartão de crédito. Até uma bala eles compram no cartão de crédito. Outros já afirmam que a sua decadência financeira foi devido à má utilização do cartão de crédito. O que o senhor pensa? O senhor já falou sobre picotar o cartão de crédito. Mas o cartão de crédito, às vezes, traz muitos benefícios, como o plano de milhas e outras coisas. Mari, eu uso o cartão de crédito o tempo todo. Eu compro tudo com o cartão de crédito. Tem uma bala, como você falou, que você chega em algum determinado lugar, o pessoal não tem troco, é mais fácil pagar com o cartão de crédito. Sem dúvida, é muito bom. Mas você tem que saber usar. Então, em determinado momento da tua vida, é bom tê-lo. Em determinado momento, não é bom. Quando é bom você usar o cartão de crédito? Quando você tem o dinheiro no banco. Foi sempre assim que eu usei. Eu tenho dinheiro no banco, eu vou comprar uma camisa que custa 150 reais. Eu já tenho o dinheiro lá, já está reservado, está pronto, eu poderia pagar à vista. Mas o que eu faço? Eu pago no cartão, eu ganho milhas, eu ganho pontos. Aí tem vários programas, benefícios. E dentro de um mês, o dinheiro que eu já tenho hoje vai cobrir aquele compromisso. Agora, o problema é quando você não tem o dinheiro no banco, você conta com o dinheiro que você ainda não ganhou, gasta no cartão de crédito, acontece algum imprevisto durante aquele período, você não tem mais o dinheiro. E aí, o que acontece? Vem aquela proposta do banco, parcele a sua fatura em três vezes, quatro vezes, fica fácil para você. E nós, brasileiros, temos um problema. A gente olha o tamanho da prestação e não o tamanho da dívida. Isso é verdade. Coube no meu bolso? Estou fazendo. Então, dá 200 reais cada no meu bolso, eu estou fazendo. Mas você não imagina quanto você está pagando de juros. A gente imagina, se fizer o cálculo, você vai ver que o juro é altíssimo do cartão de crédito. Então, dá para usar, sim. E eu acho que as pessoas devem usar. Mas elas devem usar quando elas têm o recurso disponível, pronto para usar. Se não tiver o recurso, faço o que eu falei na última pergunta. Picote porque é melhor. E, pastor, eu assisti a alguns canais que estimulam a educação financeira e todos eles trataram como se você ganha X, você deve viver duas vezes menos do que você poderia viver. Por quê? Porque se você tem essa educação financeira, que eu tenho capacidade de viver na classe A, Mas eu vivendo numa classe B, eu estou vivendo bem e estou tendo um futuro, estou guardando dinheiro, estou poupando. Qual a importância de poupar? Hoje, eu praticamente casei faz oito meses e não encontro espaço nenhum nas nossas finanças em poupar o dinheiro. Qual a importância disso em poupar? Onde podemos tirar alguns gastos e poder transformar em investimento? Veja, Mari, por isso que nós nos casamos. As pessoas não são iguais, elas normalmente são diferentes e os opostos se atraem. Como você mesmo disse, você tem dificuldade de identificar aonde pode economizar, aonde pode investir. Investir. Normalmente, um dos cônjuges, ele sabe administrar um pouco melhor. Normalmente. Então, o segredo aí é deixar quem sabe administrar melhor ficar com essa parte administrativa, porque sempre quem sabe administrar vai achar uma moedinha, vai achar alguma coisinha ali que pode economizar e guardar isso para o futuro. Sempre, Mari, é possível. Se nós planilharmos, se nós controlarmos os nossos desejos, sonhos são para ser vividos, mas no momento certo. Então, se nós colocarmos eles no momento certo, nós vamos conseguir. Então, o meu conselho para quem está assistindo a gente é deixar a pessoa, se você é casado, a pessoa que mais entende de finanças fazer esse tipo de administração. No teu caso, eu acho que é o Carlinhos, né? Com certeza. Ainda bem. Graças a Deus pelo Carlinhos. Graças a Deus pelo Carlinhos, né? Então, eu estaria afundada em dívidas. Mas isso é legal. E nós temos também um colega aqui na CPB, que ele falou assim para a gente, eu nunca poupei dinheiro, nunca poupei nada. Só que a minha esposa também, e ela é pior do que eu. E eu tive que aprender a controlar as nossas finanças. Então, eu acho que é um estímulo. Esse conselho que o senhor nos deu é muito importante porque... Um dos dois tem que tomar as redes ali para definir. Porque se um estimular o outro a comprar mais, aquele casal não vai sobreviver em dívidas. Pastor, muito obrigada. Foi muito legal. Ótimos conselhos. Muito obrigada também por me ajudar sempre. Muito obrigada porque o senhor participou do CPB Books também. Legal, Mari. Sempre é bom estar com você. Conte com a gente quando precisar. Eu espero que esse bate-papo que a gente teve bem informal, né? Eu não sou financista, mas eu procuro fazer o melhor aí para a minha vida e para a editora também. Mas eu acredito que se as pessoas prestarem bem atenção nessas pequenas dicas no que nós conversamos, eles podem mudar de vida. É isso que a gente sonha para quem está nos assistindo agora. Legal. Isso que é sabedoria. É a gente aprender com os outros para não sofrer isso em nossa vida. Obrigada, pastor. E nós temos aqui, você já sabe, você já viu que nós temos algumas opções. Nós temos mais opções também sobre administração financeira. Você encontra esses materiais nos nossos canais de venda. Nos vemos em breve. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho